Já está no Congresso Nacional a medida provisória do novo auxílio emergencial para 2021. Vamos até o Palácio do Planalto. O repórter Glauco de Queiroz tem mais informações para a gente sobre esse assunto. Glauco, bom dia para você. Olá, Daniele. Bom dia para você e bom dia a todos. Olha, a medida provisória enviada nesta quinta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional detalha aí o pagamento do novo auxílio emergencial. O presidente da Caixa Econômica Federal, o Pedro Guimarães, disse ontem em live com o Bolsonaro que as agências estão preparadas para fazer esses pagamentos sem aglomerações. Foram contratadas para isso mais de 7 mil pessoas e abertas 76 agências. Além disso, metade dos pagamentos deve ser feito por meio de contas digitais, ou seja, sem que a pessoa precise ir à agência para sacar esse dinheiro. E também o Caixa Tem, que é a ferramenta para os pagamentos, ele tem aí funções para evitar fraudes. Vamos ouvir o que disse o presidente da Caixa. O aplicativo do Caixa Tem tem uma atualização aonde nós pedimos uma foto da pessoa com o documento. Isso elimina praticamente a zero a chance de fraude. Olha, serão quatro parcelas do auxílio com valor médio de R$ 250,00 cada uma e destinadas a trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados. O objetivo é ajudar essas pessoas a enfrentar as dificuldades provocadas pela crise econômica por conta da pandemia do novo coronavírus. Veja agora na reportagem mais detalhes sobre o novo auxílio. O valor total que será pago aos brasileiros chega a R$ 43 bilhões. O benefício será destinado a trabalhadores informais, inscritos no Cadastro Único e beneficiários do Bolsa Família. O pagamento do novo auxílio emergencial começa em abril. Serão quatro parcelas com um valor médio de R$ 250,00. O pagamento é limitado a uma pessoa por família, sendo que mulheres que criam os filhos sozinhas vão ter direito a R$ 375,00, enquanto a pessoa que mora sozinha receberá R$ 150,00. O governo federal espera atender mais de 45 milhões de famílias. O auxílio será pago somente àquelas famílias com renda per capita de até meio salário mínimo e renda mensal total de até três salários mínimos. Eu estou esperando a atualização do meu auxílio 2021 e com ele vai me ajudar a interar meu aluguel. Obrigado.